Vou usar sim as datas comemorativas, mas agora de uma forma estratégica. Não vou ficar refém a elas, mas vou me preparar a elas. Foi aí então que eu organizei três tópicos importantes pra mim que iam ser a construção na minha vida. Eu precisava ter um bom planejamento, um planejamento que fosse até anual, pra eu me proteger de qualquer imprevisto, de qualquer data que pudesse surgir e que eu já tivesse antecipada com as apresentações que pudesse ter na escola. Eu precisava de ter músicas estratégicas para ensinar o que eu tinha que ensinar os conteúdos e apresentar. E depois, o que eu precisava? Pegar tudo isso, o meu grande planejamento, as minhas músicas estratégicas e transformar em apresentações pra escola que atendesse as demandas. Aí sim, eu teria os meus problemas todos resolvidos. E é isso, depois que eu consegui pensar nisso, eu consegui colocar isso em prática, os meus problemas, eles acabaram. Porque sim, estava vinculado o que eu estava ensinando com o que eu estava apresentando. Os elementos musicais que eu estava ensinando para os meus alunos, os conteúdos, a criação, a performance, o improviso, os materiais sonoros, a construção de instrumentos, o contexto, tudo estava dentro o que? Daquele repertório estratégico que seria usado, então, para uma apresentação. Não, 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 não.